O Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Antonina exonere comissionados que têm relação de parentesco com o prefeito ou com vereadores. A decisão foi expedida pela primeira promotoria de justiça de Antonina. Na recomendação, o Ministério Público ressalta que devem ser exonerados os ocupantes de cargos em comissão e em funções de confiança que tenham parentesco de até terceiro grau com o prefeito, vice-secretários municipais com o presidente da Câmara Municipal e com vereadores. O órgão destaca que a medida abrange, inclusive, as nomeações cruzadas das pessoas nessas condições, o que pode caracterizar nepotismo cruzado. Durante a apuração, o Ministério Público se manifestou pela exoneração de pelo menos oito servidores que se enquadram nessa categoria, como esposas de vereadores e também de secretários municipais, além da irmã do prefeito. O Ministério Público também ressalta que, além do nepotismo direto, há evidências da prática de nepotismo indireto, que é quando a autoridade cujos parentes foram nomeados pode influenciar na atuação da autoridade nomeante, ou seja, no caso do prefeito dos vereadores, pois a atuação dos ocupantes de um dos poderes acaba tendo influência sobre o outro. O promotor de justiça, o Alan Bolzan, falou sobre essa recomendação expedida pelo Ministério Público. Por meio dessa atuação preventiva e corretiva, o Ministério Público, então, recomenda também que o chefe do Executivo de Antonina se abstenha de realizar novas nomeações que atentem contra os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Destaco, por fim, que a lei de improbidade administrativa elenca expressamente a prática do nepotismo como ato de improbidade administrativa passível de responsabilização dos envolvidos. Por meio de nota, a Procuradoria Jurídica de Antonina informou que já respondeu ao Ministério Público informando que não existe nenhuma contratação que caracterize nepotismo. O órgão ainda reforçou que as irmãs do prefeito são servidoras públicas concursadas, sendo que uma é dentista e a outra é farmacêutica.